E a gente segue aqui com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais uma oportunidade de qualificação disponível para todos os trabalhadores e com vantagens, cursos de graça e à distância. É a Escola do Trabalhador, iniciativa do Ministério do Trabalho, em parceria com a Universidade de Brasília. Já são quase 140 mil matrículas em menos de um mês de funcionamento da plataforma. Os cursos de qualificação oferecidos pela Escola do Trabalhador são gratuitos e online, para todos os cidadãos interessados em melhorar a carreira profissional, independentemente do nível de escolaridade. Em menos de um mês de lançamento, já foram feitas mais de 137 mil matrículas. A proposta da nova plataforma virtual é atender a demanda do mercado e as necessidades do trabalhador. Estamos num momento de ascensão econômica, onde determinados setores precisam de uma atenção especial. E, em havendo demandas pontuais e específicas, esses cursos podem ser modulados e apresentados, de maneira que essa dinamicidade possa ir de acordo realmente com a demanda. Inicialmente, são oferecidos 15 cursos de capacitação profissional em áreas como indústria, informação, comunicação, turismo e gestão. Mas a meta do governo é fechar 2018 com 50 cursos disponíveis e a capacitação de 6 milhões de pessoas. O trabalhador pode fazer essa qualificação na sua própria casa, pode fazer essa qualificação nos intervalos do seu ambiente de trabalho. A escola do trabalhador foi pensada de forma a que a plataforma fosse responsiva, para que ela funcionasse bem nos dispositivos móveis. Enfim, o trabalhador pode, a qualquer momento, ter acesso aos cursos, aprimorar os seus conhecimentos. Os cursos que valem como certificação de extensão, tem duração de 40 horas. Ao final, os trabalhadores precisam passar por uma avaliação para receber o certificado emitido pela Universidade de Brasília, parceiro do projeto. Além de garantir a formação aos trabalhadores, o projeto vai ajudar o governo a definir políticas públicas de emprego. A proposta nossa de parceria com o Ministério é disponibilizar um portal onde ele tenha acesso aos indicadores gerados pelas diversas bases de dados, onde o trabalhador possa ter acesso à informação, a informação também de vagas de trabalho e onde ele possa ter um local que ele se qualifique, que ele atualize os seus conhecimentos e que ele proponha cursos, ele proponha temas para que o Ministério possa, com isso, otimizar a formação desse trabalhador, otimizar a mão de obra e, com isso, a gente acredita que dá mais condições de empregabilidade. E vale lembrar que todos os cursos da Escola do Trabalhador são de graça e podem ser acessados pelo computador ou celular. Para acessar, basta digitar o endereço que é escola.trabalho.gov.br. Não precisa digitar o www. O assunto aqui ainda é o mercado de trabalho. O indicador antecedente de emprego, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu um ponto entre novembro e outubro para 103,9 pontos. É a terceira alta seguida desse indicador, o maior nível da série iniciada em junho de 2008. De acordo com a FGV, o indicador sinaliza a continuidade da tendência de evolução favorável do mercado de trabalho no curto prazo. Vem em linha com a expectativa de melhora do crescimento da economia brasileira em 2018. A partir deste domingo, líderes de países de todo o planeta estarão reunidos em Buenos Aires, na Argentina, para participar da 11ª Conferência Ministerial da OMC, Organização Mundial do Comércio. Na pauta do encontro estão temas como o crescimento econômico, a globalização justa, o aumento do emprego, a redução das desigualdades e o comércio livre. Para o representante do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que as negociações de um acordo Mercosul-União Europeia sejam finalmente concluídas. Nesta semana está acontecendo a reunião dos grupos negociadores em Bruxelas. Foi feita a troca de ofertas melhoradas. Neste momento, nós estamos, portanto, analisando, nós, em conjunto com os outros ministérios, o MEDIC, MAPA, etc., analisando a oferta europeia para saber se ela é adequada. Os europeus, por sua vez, estão fazendo o mesmo em relação à oferta do Mercosul. Como também foi claramente noticiado, a oferta da União Europeia não é completa. Eles não apresentaram uma oferta melhorada para aqueles produtos mais sensíveis, notadamente carnes e etanol. Portanto, os ministros em Buenos Aires vão discutir esse tema de como completar as ofertas e, eventualmente, instruirão seus negociadores aí mesmo em Buenos Aires a discutirem esse assunto. E a nossa expectativa é que seja possível, em Buenos Aires, fazer o anúncio político da conclusão das negociações. Legenda Adriana Zanotto